Música O que acontece desigrejados na vida de muitas pessoas? Como eu mesmo, eu sou um desigrejado, mas desigrejado materialmente. Mas no mundo espiritual, eu estou conectado a Cristo, claro. É o único caminho, não tem outro. Vinícius Simon Paz Teixeira, 42 anos, natural da cidade de Governador Valadares. Vinícius, quando eu te pergunto a sua religião, o que você responde? Evangelico, cristão. Mas você não frequenta nenhuma igreja, nenhum templo? Parei de frequentar. Tá, e você pode me explicar por que você pode me frequentar, não? O motivo é óbvio. A gente quer ser amado, a gente quer ser abraçado. Claro, a gente vai para adorar o Senhor, mas a gente espera isso das pessoas, né? Devido à vaidade, devido à vaidade, como posso dizer, humana, dentro do tempo, que isso está começando a crescer de uma maneira tal, que não está tendo limites, o amor vai desaparecendo e vai entrando o homem, com esses sentimentos que eu acabei de falar. Vaidade, sentimentos de vaidade, grandeza, etc. O amor vai desaparecendo e a gente vai perdendo o gosto de estar congregando nesses lugares. Ô Vinícius, como é que você exerce a sua espiritualidade, a sua religiosidade, então? Adorando ao Senhor, aonde quer que eu for, que eu esteja, por exemplo, dentro da sua casa mesmo. Ontem à noite a gente estava adorando ao Senhor, falando da palavra e a palavra de Deus fala, né? Aonde nós devemos te adorar, não importa aonde devemos te adorar, desde que seja em espírito e em verdade. Tá, mas é onde você está, a qualquer momento, por exemplo, você está lavando louça, você está conectado? Qualquer lugar eu estou conectado, sempre ando conectado, em cima da moto, nas rostas, nas minhas gravações, dentro da sua casa, deitado aí na cama, no quarto ali, sempre estou ouvindo o meu programa de rádio, sempre estou conectado, dentro da minha casa sempre pego o violão, sempre estou louvando, sou compositor também, faço músicas evangélicas. E, escuta, você tem alguma oração que você faz sempre ou é só através da música? Não, eu faço independente da música, a minha oração sempre é uma oração de agradecimento a Deus, é sempre uma oração de gratidão a Deus, uma oração de obrigado por estar aqui, obrigado por conhecer pessoas, obrigado porque tem um pão de cada dia, obrigado porque eu sou amado, obrigado porque eu tenho um ar para respirar, pela saúde, pelas pessoas que somam na minha vida. Então, a minha oração é sempre de gratidão a Deus pela vida que eu tenho no dia a dia, e mesmo se passar por meios de dificuldades, obrigado porque também é necessário para o amadurecimento espiritual. Ok, mas essa oração, ela é sempre a mesma ou você improvisa sempre? De acordo com o meu dia a dia. Então é improvisado? Não. Não? Não, de acordo com o meu dia a dia. Não é improvisado? Não, de acordo com o momento, situação que eu estou passando. Então você cria no momento. No momento, de acordo com o que eu estou passando, Deus obrigado, Senhor me dê livramento, Jesus estou aqui, Senhor preciso dessa vitória, Deus abre essa porta, porque as necessidades, as diversidades da vida, elas sempre estão batendo na porta do nosso coração, do nosso sentimento, sempre está ali batendo, tentando nos encurralar no canto, é onde eu busco o refúgio em Cristo, entendeu? Isso é diário, isso não tem limites. Ok, mas por exemplo, não tem um pai nosso, sabe? Eu entendo a sua situação. Não é essa. Não, minha oração já vai conectada ao trono da glória. Sim, mas é que eu não... faz uma então para nós ver como é. Por exemplo, estou aqui com você nesse exato momento, Jesus abençoa o Chico, Jesus abençoa a minha vida, abençoa a família do Chico, aí vai conectando um sentimento no espírito de amor para com o próximo, e a gente vai pedindo as bênçãos para Deus, entendeu? É automático. Entendi, então é improvisado, improvisado é isso. Desculpa por não entender direito. É, não, então foi isso. Legal. O Simon, o Vinícius, vou te chamar de Vinícius melhor. Pode, fica à vontade. O Vinícius, se você encontrar algum pastor, alguma igreja que você se identifique, você considera começar a frequentar? Não, primeiramente eu faço uma visita, eu busco discernimento de espírito para poder saber se é de Deus ou não é de Deus, porque nem de outros que dizem Senhor do Senhor é de Deus, isso é bíblico, né? Então eu visito, a primeira coisa que eu observo, Chico, é o amor. É a primeira coisa que eu observo dentro de um ministério, de qualquer rede denominacional que fala, não sei, evangélico, né? Independente de placa, é o amor. Se realmente tem frutos de amor. Porque dons, cantar bem, pregar bem, essas pessoas que entregam as revelações. Se eu não conseguir ver amor, eu não consigo ser liderado por essa pessoa. Então você considera que você... É um visitante dentro daquela dominação. Só como visitante? Só como visitante, não como membro. Para mim, deixar que alguém me lidere, tem que ser pegar o exemplo de Jesus, né? Amor incondicional. Apesar que nós não conseguimos ter o amor incondicional de Cristo. Mas se tiver uma semente de amor e eu percebo que ali não tem acepção de pessoas, eu começo a abraçar aquele líder, beijar, somar no ministério, fazer missão, e aí vai para frente. Entendi. O caminho continua. Então, você já ouviu falar dos desigrejados alguma vez? Já ouvi falar bastante. E quando eu falo, o que vem na sua cabeça? Eu me considero um desigrejado. Eu me considero... Gente, o Chico é uma vitória. O Chico fazendo entrevista aqui para mim, e o Chico me olha com aquele olhar dele espiritual, sabe? No mesmo tempo, como o tio, o pai, o irmão, eu não consigo ficar sério. Mas vamos lá. Eu me considero um desigrejado por eu não congregar, Chico. Por eu não congregar. Eu não congrego em nenhuma denominação. Tenho vontade de voltar? Tenho. Aquilo que eu acabei de falar com você antes. Não tem pessoas perfeitas? Não existe pessoas perfeitas. Mas eu acredito, desde que você assuma uma liderança da frente de vidas, você tem que renunciar. Você tem que auto-se sacrificar. Porque a palavra de Deus fala que o bom pastor dê a vida pelas suas ovelhas. Você tem que amar, cara. Você tem que amar. E eu acredito que um dia, Deus irá preparar um lugar para mim, para me congregar com a minha família. E aí, para a gente ser pastoreado por essa pessoa que realmente procure e auto-se disciplina em viver o amor de Cristo. Então, você já conhecia, você já tinha ouvido falar dos desigrejados? Já tinha falado dos desigrejados. O desigrejado é pessoas que estão decepcionadas, é pessoas que estão tristes, pessoas que estão angustiadas, sofreu alguma diversidade, uma indiferença, uma decepção ministerial dentro daquele templo. E, geralmente, isso não acontece com membros de igreja. Isso, geralmente, vem de cima para baixo. O que acontece desigrejados na vida de muitas pessoas? Como eu mesmo, eu sou um desigrejado, mas desigrejado materialmente. Mas, no mundo espiritual, estou conectado a Cristo, claro. É o único caminho, não tem outro. Então, quando a gente abandona, quando o ser humano, ou uma liderança, o ser humano abandona os dois primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como você começa a deixar isso de lado e começa a deixar o lado humano entrar, aí começa a entrar em conflito. Por quê? Porque o líder está ali para amar, para cuidar, para assarar, para trazer libertação em nome de Jesus na vida daqueles que necessitam. Mas só que quando você permite que as coisas exteriores começam a entrar em cima do púlpito, quando eu falo em cima do púlpito, eu falo no altar do coração. Por exemplo, uma roupa diferenciada, uma internet, a minha igreja está crescendo porque está entrando muito membro, a minha igreja está evoluindo financeiramente, para resumir. Isso quando você permite que a vaidade, a vaidade da internet, a vaidade de roupas, aquilo que é exterior, começa a entrar dentro do seu coração, você automaticamente começa a agir assim. E por isso que hoje em dia, é muitas pessoas que pararam de ir em igrejas, a qual a palavra que você predomina, desigrejados. Devido a esses tipos de reações, o amor está esfriando. E a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. Simon, você conhece outros desigrejados? Não, conheço bastante. É? Conheço bastante. E como foi que você encontrou com eles? Como é que é isso? Não, são pessoas que são amigos meus, né? Que é onde eu morava lá em Valadares, aqui também na cidade de Valinhos, em outras cidades também, que desanimaram de ir na igreja, lógico. Que frequentavam mesmo que você e saíram. Fervorosamente, com muita oração, subiam no monte, se consagravam automaticamente 100% para Deus. Claro, aconteceu um momento de fraqueza, porque a gente tem sentimento, a gente é ser humano. Não devemos olhar para isso, porque a palavra de Deus também nos repreende a respeito disso. Porque em Jeremias 17,7 fala assim, Que bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós temos a confiança no Senhor, só deixamos de congregar devido a essa situação que eu falei agora anteriormente. Mas a nossa confiança e a nossa esperança é o Senhor, independente de liderança. Mas eu conheço bastante gente que deixaram de ir na igreja devido a essa situação que eu falei para você. Lideranças deixando que a vaidade predomina na sua alma, no seu coração. E isso, para quem vai buscar a Cristo, isso começa a dar um conflito, Chico. Aqui está você como ovelha, e aqui está como liderança. E quanto essa ovelha está indo para um templo, quatro paredes, igreja, e está indo para buscar a Cristo. E sendo que essa liderança não permite, para de permitir o amor de Deus sobre todas as coisas, e o próximo a si mesmo, aí começa a dar um conflito. Por quê? Porque aqui há vaidade, aqui há grandeza, tudo aquilo que agrada o ego do ser humano. E começa a dar um conflito, carne com espírito, é uma coisa que não combina. Aí onde vem a desavença, onde vem fofoca, onde vem de todos os lugares, tem problemas. Aquilo que eu volto a retornar a falar. Quando você busca uma liderança realmente que está focado com o céu, focado no céu, focado em Cristo, é gostoso ficar no lugar desse. Entendeu? Escuta, e entre esses desigrejados que você falou que são muitos, vocês às vezes oram juntos, vocês congregam, vocês se encontram para fazer um louvor, alguma coisa ou não? É, como eu estou muito, um pouco distante dele, mas via o WhatsApp a gente sempre conversa. Quando eu fui agora na canastra, pessoas, amigos meus que pararam de ir na igreja, a gente sempre fala de Cristo. Tá, mas virtualmente? Não, também pessoalmente, lá na região da canastra. Quando eu falo da região da canastra, eu falo de Delfinópolis, São Roque de Minas e etc. As outras cidades que fazem parte da canastra. E pessoas também viam na internet de governador Valadares. Eu sempre também, a gente sempre está falando de Cristo. E, por exemplo, eu dentro da sua casa. Você não tem templo nenhum materialmente falando por aí, mas você é uma pessoa conectada. E ontem nós estávamos à noite conectados falando de Cristo. Sim, mas a minha pergunta é assim, se vocês não estariam assim se juntando esses desigrejados? Não, não, como eu entendo. Para formar alguma coisa própria, entendeu? Não, entendo. É o que está acontecendo muito hoje, Chico. Ah, isso é um movimento, então? Não, não falo movimento. Eu falo de pessoas de propósito. Eu quero, vou dar um exemplo aqui para ter um entendimento melhor. Por exemplo, você é um líder de ministério. E eu vou congregar na sua igreja. E eu começo a somar na sua vida, lógico, né? Começo a somar na sua vida. Vamos evangelizar, vamos fazer isso. O ministério materialmente começa a crescer. Tem líderes que se corrompem com isso. E é bastante líderes que se corrompem com esse tipo de vaidade material. O que acontece? Eu indo na sua igreja, eu vou começar a ficar triste, chateado, porque eu estou indo na sua igreja em espírito e em verdade para adorar a Deus e para ganhar almas, no propósito de ganhar almas e morar com Cristo no céu e levar pessoas comigo. E quem está no espírito começa a discernir rapidamente quem está lá em cima do púlpito da igreja na carne. E aquilo começa a incomodar, porque você não começa a aceitar. Você não aceita aquilo. E de repente você fala assim, olha, o que está acontecendo aqui eu não aceito. Isso não é de Deus. Muitos líderes falam que isso é rebeldia. Eu não acho como rebeldia. Eu vejo isso como propósito. Por exemplo, tem muitas pessoas que abrem ministério devido a essa situação. Porque querem viver uma verdade e não querem viver uma vaidade. Eles querem evitar uma vaidade emocional, na carne, no coração, uma coisa como posso dizer assim. E querem evitar isso aí. Por quê? Porque sabem que isso corrompe. Porque sabem que isso não agrada a Deus. Se eu continuar aqui, eu vou acabar me corrompendo. E eu não quero isso para mim. Então eu vou abrir um ministério. O título da igreja não simboliza nada. É simplesmente um título. Mas o comportamento dentro da igreja faz a diferença. Por isso que a palavra de Deus fala que fé sem obras é morta. Se eu tenho fé, mas as minhas obras não condizem com o reino de Deus, é uma obra morta. É uma fé morta. Ok. Mas então quer dizer que os desigrejados você não percebe se juntando entre si e buscando alguma coisa nova. Não. Já vi demais a conta. Já abriram muitos ministérios. Quando eu falo desigrejados, é pessoas que pararam de congregar. Mas assim, informalmente... Eu mesmo sou um desigrejado. Porque eu tenho um desejo enorme de abrir um ministério. Abrir um ministério, o que significa isso? Abrir uma igreja. Eu não conheço. Abrir uma igreja. É. Abrir uma igreja. E levar ela no ritmo, no ritmo que... Num caminho. Não falo... Num ritmo, caminho que realmente você resiste aquilo que te leva para o inferno. Que é a iniquidade. Nós estudamos ontem que é o pecado. Tá. Então, para eu entender, abrir um ministério seria você arrumar um lugar físico, dar uma denominação e começar a pregar. E começar a pregar. É isso. Mas só que eu evito aquilo que me deixou desigrejado. Aí que está. Não, tudo bem. Mas você não está fazendo isso ainda, né? Não, não estou. Isso é uma coisa que você tem. Tem um desejo no meu coração. Ah, entendi. Legal. Ô, Simon, era isso. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa a mais? Não. Obrigado por ter me perguntado, por entrar nessa profundidade, que é uma coisa que está presa dentro de mim. E foi muito bom falar isso aí, porque tem pessoas que acham que adorar a Deus é só ir lá dentro da igreja, no templo, e sendo que não é. Os próprios discípulos ficaram em dúvida e perguntaram onde nós devemos te adorar. Não importa onde vocês me adoram. Pode ser em qualquer situação, dentro do carro, deitado, tomando banho. Desde que o seu espírito seja em verdade comigo, os céus vão se abrir. Não tem outra, não tem outro caminho, não tem outro lugar. Obrigado. É isso aí. Não tem outra, não tem outra, não tem outra, não tem outra. Não tem outra, não tem outra, não tem outra. Obrigado.